Hoje, nosso foco é no Leviatã, então prepare-se para essa jornada fascinante. De acordo com o Antigo Testamento, nas profundezas oceânicas habita uma criatura gigante chamada Leviatã. Segundo as escrituras sagradas, assim como todas as criaturas que caminham sobre a terra, voam nos céus e nadam nas águas, o Leviatã também é uma criação divina. Essa criatura majestosa está descrita no livro de Jó, onde Deus, ele próprio, delineia esse monstro colossal. O Leviatã se assemelha a um imenso dragão marinho, e a mera visão dele faz com que os homens se enchessem de temor. Nenhum ser humano possui a coragem necessária para sequer despertar tal criatura, pois a ideia de derrotá-lo seria pura ilusão. Deus descreve o Leviatã como uma criatura colossal de poder inigualável. Sua posição provoca enormes ondas, sua poderosa boca ostentosa, dentes sombrios e suas costas são protegidas por fileiras de escudos tão unidos que nem o ar consegue passar entre eles. Além disso, o Leviatã possui um sopro poderoso que emite lampejos de luz, enquanto o fogo irrompe de sua boca e a fumaça flui de suas narinas. Quando esta besta se ergue, até os mais valentes fogem apavorados, pois espadas, lanças e flechas são impotentes contra sua couraça, que é tão dura quanto a pedra mais resistente. Nada na Terra pode ser comparado ao poder do Leviatã, mas sua existência depende da graça divina, assim como todas as criaturas. Esta formidável criatura serviu de inspiração para o filósofo inglês Thomas Hobbes, que se referiu em sua obra o Leviatã. De acordo com Hobbes, em nosso estado de natureza, onde a lei não existe, estaríamos destinados a uma luta incessante de todos contra todos. Para pôr fim a essa anarquia, seria necessário um pacto social no qual todos abririam mão de parte de suas soberanias em favor de uma figura com poder absoluto, conhecido como Estado. Hobbes comparou esse Estado, devido ao seu poder sobre os indivíduos, ao giganteco monstruoso bíblico, o Leviatã. E então, pessoal, gostaram deste vídeo? Deixem sugestões nos comentários para futuras criaturas que gostariam de explorar em nossos próximos vídeos. Não se esqueça de dar aquele like e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!